O que foi, meu amor? Não tá conseguindo dormir? Não? Por quê? Tá sentindo alguma coisa? Não, mãe. Eu tô com saudade do Theo. Ah, minha princesinha. Mas o Theo vem quando ele pode, né? Você sabe que ele trabalha muito. Mas faz tempo que ele não vem. Tá bom. Tá bom. Vou ligar. Tá bom? Eu vou ligar pra ele. Vou falar pra ele vir. Vou ficar aqui agora com a mamãe. Tá? Bem quietinha. E a Vivi? Cadê? Tá dormindo. E aquela musiquinha que você me ensinou aquele dia? Eu já esqueci toda. Como é que é? E tá crioula que vem da lagoa Pra que essa menina for aquela que é boa. Boa noite. Você deve estar com fome. Eu posso preparar alguma coisa. Não, obrigado. Eu comi na rua com os amigos. Eu não sei, mas se fosse homem, eu queria que se chamasse Diogo, mas o Di não quer. Ai, que falta de criatividade, Marina. Eu acho Diogo um nome lindo. Ah, se for menina, eu gosto de Alice. Não, não, peraí. Vai ser menina, eu tenho certeza disso. Ah, podia se chamar a Fran. Ah, não, vai. Calma, calma, calma. Calma aí, tá só brincando. Desenegante. Eu gosto, não, eu gosto de nome mais simples. Nome de homem. João, Pedro, não sei isso. Ah, eu já gosto de nome composto. Marcos Paulo, Rodrigo Otávio, Luiz Henrique. Se for homem, eu não me importo se chamar Rafael. Ah, que lindo. Rafael é bacana. Vai ser Diogo, vai ser Diogo. Ai, minhas mãos estão geladas, olha. Calma, relaxa. Você vai ser muito bem recebido. Todos vão adorar você, que nem eu. Que palácio. Minha mãe às vezes acha a casa pequena. Só um minuto de vez, eu tenho que atender, tá? Alô? Oi. Eu não confio muito na opinião da Lorena, porque acho ela muito liberal. Um pouquinho permissiva, né? Por isso eu quis que você viesse. Estou com medo que essa namorada do Claudio seja uma daquelas mocinhas que se fingem de puras, de inocentes e apaixonadas, mas estão é de olho no dinheiro e no nome do rapaz. É, você tem que tomar coitado mesmo. Tem muita menina por aí a fim de dar o golpe do baú. Olha isso aí. Cheio. É, rapaz, rapaz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pensa hoje. É, peraí, peraí, peraí. Ô, Edviges, onde é que você vai? Edviges! É, peraí, peraí.